A rua nesse mini-shop aqui da galeria, a gente trabalha com Natura, Tom, Gigi, tem Vodicaro, Mary Kay, tem Macri-Lan, Volt, Rino-Deu, tem várias marcas e a gente todos vão trabalhar com desconto, tem promoções especiais e a gente tá montando essa semana todos os kits de dia dos pais já, com quem que já vai dar presentear, tiver alguém da família pra dar presente, a gente tá com promoções especiais de dia dos pais. Aqui a gente trouxe um sabonete líquido, cremoso, cereja, velã, mas eles são só de inverno.